Oi, boa noite, boa tarde ou bom dia, depende do horário que você está vendo esse vídeo Geralmente sai um caroço aqui, igual a esse que eu tenho no meu pescoço Ele cresce, vai crescendo e aí estabiliza, só que ele dá dores, dá dor, dá fisgada E também estética, a pessoa sente vergonha, não se sente bem na rua, as pessoas passam óleo E aquilo não se faz você se sentir bem, mas isso aqui é uma coisa que não tem problema, não tem perigo nenhum Então eu vou explicar um remédio caseiro, bem fácil de fazer, que vai tirar ele rapidinho Vai desinchar, ele geralmente tem uma bola, essa bola está dentro de você, parece uma pontinha Então com esse remédio, aquela bola que está dentro vai vindo para fora, vai criar uma boquinha e vai estourar Quantas vezes você vai fazer esse remédio que eu vou explicar para vocês, remédio natural Remédio caseiro, uma receitinha caseiro dos tempos dos nossos avós Então é bem simples para você fazer e eu vou explicar para você Ali você vai colocar de 15 a 20 dias Eu vou mostrar para vocês passo a passo, no decorrer do vídeo, o que vai acontecer com esse caroço de Joaquim Trajano O que você fala O meu canal é sobre ervas medicinais e eu faço uma comidinha caseira, simplesinha, bem gostosinha Dá para você assistir e se inscrever no canal e dá uma força Deixa o seu like e compartilha esse vídeo que vai ajudar bastante, bastante, muita gente que tem esse problema Valeu? Então eu vou explicar para vocês o remédio natural que eu uso Você vai ficar assim, mas como será que é eficaz? Vou mostrar para vocês Aqui eu vou colocar uma colher de farinha de mandioca Uma colher de sopa de farinha de mandioca E aqui eu tenho mel, mel puro, mel de ótima qualidade Tem que ser mel, de qualidade E aí você vai pegar o mel E vai colocar Uma colher rasa De mel Esse tanto aqui O que você vai fazer agora Você simplesmente vai misturar O mel com a farinha De modo que você vai criar Uma massa bem consistente Geralmente se o seu Já está bem avançado Já está doendo bastante Então isso quer dizer que já tem bastante pus ali Ele está prestes a estourar E com esse mel aqui Que eu estou fazendo Com a farinha de mandioca Vai acelerar Vai ser todo aquele pus que está lá Dando dor de cabeça em você E você sabe que com as dores Aumenta a pressão arterial Então Você sanou esse problema aí Além de você Tirar aquele caroço ali horrível Que não é bonito E vai melhorar a sua estética Você vai ter mais autoestima Vai andar mais confiante Olha aí pessoal Está pronto Viram como é que ficou? Agora Eu vou mostrar para vocês Como que eu faço Para colocar no pescoço Ao colocar isso aqui Você vai ver Que começa a latejar A latejar Começa a doer mais Você deixa a noite toda Se você puder Estar em casa E puder ficar em casa Hoje O curativo Dia e noite todo Deixa ali Só vai ajudar Aí você faz um curativo Às 8 horas da manhã Toma o seu banho 7, 8 horas da noite E faz novamente Aqui ó Esparadrapo E o gases O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte pessoal Ó Você vai colocar No gases Agora aqui ó Já deixa o esparadrapo Coitadinho Aqui eu vou colocar Pedaço grande assim pessoal Corativo O jeito que você fizer aí Tá muito bom Um pedaço Dois pedaços de esparadrapos E três pedaços de esparadrapos Agora minha esposa Vai fazer esse curativo E agora eu vou deitar Vou ficar a noite toda com ele Só vou tirar amanhã Amanhã na parte da manhã Porque amanhã eu vou trabalhar E depois eu volto a fazer Novamente à noite Como eu disse Se você puder ficar a noite toda Com esparadrapo E no outro dia fazer um recém E ficar o dia todo com esparadrapo O processo vai ser mais rápido Compre o mel aí Compre o mel de qualidade E a farinha de manioca Você vai ver que o processo É bem rápido Vai ser bem rápido E a cicatrização também É bem rápida Aí ó Tá feito o curativo Tá feito o curativo E eu só volto amanhã Pra mostrar pra vocês Porque é bem É fácil Uma pessoa chegar na internet E dizer Ah não Você coloca Farinha e mel No seu caroço Que vai melhorar Pô Falar é fácil Então já como tá em mim Que bom que nasceu em mim Não tem perigo nenhum Não tem medo Amanhã então pessoal Vem mostrar pra vocês Como tá o pescoço De Joaquim Trajano Beleza? Até mais Oi Bom dia pessoal Fiquei uma noite Com o mel E a farinha de manioca No pescoço Com o curativo E agora eu vou mostrar O resultado pra vocês Vou bater algumas fotos E hoje a noite Eu vou mostrar pra vocês Fazendo o curativo Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Uma noite Vou tirar Porque agora Vou trabalhar Olha só Vou tirar os paradrapos Aí ó Como é que ficou É isso aí pessoal Agora eu vou bater Umas fotos E até mais Daí pessoal Tô preparando Novamente A farinha Da mandioca Com o mel Hoje é a segunda vez Que eu tô A segunda noite Que eu tô colocando Agora já vou fazer O curativo E Amanhã nós estamos Aqui Novamente Valeu Daí pessoal Olha só Terceiro dia A noite Nove horas da noite Daqui a pouco Vou tomar um banho E colocar Pela terceira vez O mel Com a farinha de mandioca Você já vê O resultado Aí o caroço O caroço Que tava no pescoço Que ele estava espalhado Lá dentro Tá vendo tudo pra fora Olha aí Tá vendo tudo pra fora Vou tocar aqui Pra você ver Como o caroço Tá saindo De dentro Pra fora Aos pouco Aqui você vê Tá ficando redondo Tipo um furão Tipo um Tipo um funil Tipo um funil Tá puxando dentro Pra fora E ficando redondinho Ali Porque tá criando Uma boca Que vai estourar Ou Em breve Quatro Cinco dias Se levar dez dias Você continua fazendo Não pare de fazer E Vou tomar o meu banho E já vou colocar O curativo E amanhã novamente Estamos nós aí Conversando com vocês Maravilha pessoal Boa noite aí Pra todos vocês Beleza Daí pessoal Mais uma vez aqui Mostrando pra vocês Como é que tá ficando Aqui o resultado Do mel E da farinha de mandioca Já tô aqui Com os gases Já deixei a mistura Aqui pronta A farinha de mandioca Com o mel E agora Vou mostrar pra vocês Como tá Ficando aqui Ó Ó Vocês veem Toda aquela massa Que tava dentro Aqui do pescoço Ó Ela tá saindo Toda pra fora Tá ficando Tipo um funil Provavelmente daqui Uns dois Três dias Vai estourar Vá fazendo aí Na sua casa aí Que com certeza Dá resultado Tá Isso aqui Vai sair do seu pescoço E eu vou mostrar Passo a passo Agora vou Colocar os paradrapo E Nos vimos E nos vemos Nos vemos amanhã Eu vou mostrar pra vocês Novamente Como está ficando Beleza Corativo pronto E vou ficar Como de costume A noite toda Só retiro Na parte da manhã Porque vou trabalhar Tire de manhã E faça um ovo E use durante o dia todo Aí A evolução é maior É mais rápido A melhora A aceleração Bem melhor E vai curar Bem rapidinho Depois disso aqui Você vai ver Que a pele Vai ficar Perfeita Continuar mostrando Pra vocês Passo a passo Beleza pessoal Até logo mais Daí pessoal Depois de vários dias Que eu coloquei O mel Com a farinha de mandioca Felizmente Estourou Agora é o seguinte Você tem que espremer Com muita força Vai sentir muita dor Mas é uma dor Passageira Tenha papel higiênico Ou gases Pra limpar Álcool Tá E se prepare Que vai doer Vou Olha só Mostrar pra vocês Que estourou Criou uma boca aí Tá feio o negócio Depois que você espremer Você vai tomar um banho Uma aguinha mordinha Cair bastante ali E depois você volta A fazer o mesmo curativo Pra puxar o resto Que tem dentro Pra secar Limpar tudo Pra você nunca mais Se incomodar E dar tudo certo Vamos lá então pessoal Eu vou espremer E a minha esposa Vai gravar Vai doer Mas faça e você Que é uma vez só Olha só Olha só Olha só Vai doer o papel Pra mim segurar ali Jó Dá papel Jó Papel Tá doendo? Tá descendo? A dor é demais A dor é demais Jó Dá uma conta Pra eu botar aqui Só um minuto Continue espremer Você vê como desce bastante Coisa Tá saindo sangue agora Uma bola de sangue Ó Tá saindo uma bola de sangue Porque tá limpando Lembre-se que você tem que premer bem Depois tomar um banho Deixar bastante água mordinha cair em cima Vai bastante E depois Fazer novamente o curativo Com o mel E a farinha de madioca Lembrando que eu vou mostrar isso aqui Pra vocês Tirar a mão um pouquinho Pra o pessoal ver Olha aí Nossa Tá saindo? Não Nossa Tá bem duro É porque Tem que tomar banho E botar novamente pra cima Fazer tudo de novo Ah tá Daí vai saindo mais Vai puxar tudo Vai puxar tudo Da outra vez não tem isso Levanta um pouquinho Pra nós mostrar mais Mais na claridade Aqui pra eles verem Vamos sentar lá Pra espremer mais um pouco Tá aí pessoal Você viu Que eu espremei O tanto Que deu pra me espremer Parou de correr o sangue? Parou de correr o sangue Eu tenho que deixar Sem uma potinha Nenhum Sem o caroço Deixar retinho Certo? Então vou tomar um banho E já mostro já pra vocês Peraí pessoal Peraí pessoal Daí pessoal Tirei o curativo O negócio Continua feio Trabalhei hoje a tarde Toda E agora É nove horas da noite Vou tomar um banho Vou fazer um novo curativo E deitar E vou mostrar pra vocês Olha só Como tá ficando Ainda tá feio Mas eu vou continuar A colocar o mel Com a farinha de mandioca E tem a certeza Que vai ficar Bonitinho Vai ficar Top de linha Vou mostrar pra vocês Realmente Tá feio De assustar Tá bom Então tá pessoal Vou tomar um banho Fazer um novo curativo E amanhã a gente Volta a se conversar novamente Muito obrigado E uma boa noite Bom dia pessoal Tirei o curativo Vou mostrar pra vocês Como tá ficando Tá melhorando bastante Mas Eu vou Tô fazendo novamente Aqui o remédio Mel com a farinha de mandioca Vou colocar Novamente Ali no local Porque a gente Trabalha E anda Circulando Pela cidade Tudo isso E também é mais bonitinho Tá com curativo Ali do que tá mostrando Aquela Queridinha Sei que daqui dois dias Já tá bom Já tá tudo certinho Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Vocês vêem que tá Secando bem Já tá ficando limpinho Já desistou totalmente E agora Só nivelar Só nivelar O pescoço A pele Daí pessoal Pra finalizar o vídeo Vou mostrar o pescoço Pra você Acredite No tempo dos avós Que realmente Faz milagre Vocês viram que eu tirei aqui Um abscesso Grande Enorme E O problema Tá selecionado Vocês vêem como é que ficou O pescoço Tem um negocinho aqui Um pequeno Mas isso daqui dois dias Não tem mais Vai sair naturalmente É isso aí pessoal Muito obrigado A vocês todos E até o próximo vídeo Valeu Compartilha esse vídeo Muito obrigado Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo